Acho que a chegada dele vai reforçar esse meio campo, dá a opção, muito boa. Vamos ver o Fluminense chegando aqui com o Egídio, dominou, olhou para a área, tirou o cruzamento, se atrapalhou, força, meio chute para o gol, espalma a Karné! Luka pega de primeira, finaliza e dá trabalho para o goleiro do Juventude. Antes dos dois minutos, o Fluminense chegou. Tem Matheus Jesus, tem Guilherme Castilho, vai para a bola, o Castilho bateu firme! Marcos Felipe! Nonato encontrou bem lá na frente, o Iago preparou, o Iago bateu, rastei no Karné, deu rebote. Tentou chegar por ali o Fred, a bola vem para o Arias, arrumou, o Arias tentou dar aquele efeito na bola. Passa no Castilho, vai para a bola, levantou, bola venenosa! Para Weber, Roberto Lopes e marca a falta. Bola foi para a rede. Daqui a pouquinho, Sandro Meirahit traz a sua opinião sobre o lance. Ricardo Bueno não dominou, legal a bola, perdeu, o Fluminense tenta aproveitar, está aí o Fred, ajeitou, rolou para o Arias, o goleiro saiu! Gol do Fluminense! John Arias, camisa 21! Olha o toque lá na esquerda para o Egídio, o Egídio chega por aquele lado, olha só que toque do Fred, a bola vem dentro da área. Luca ajeitou, Fred, para o Samuel, ele erra, manda para fora! Estava pintando um golaço, tricolor! Esquerra o gol de empate, 22 minutos, vem bola para o Guilherme, o gol do Juventude! Olha só, recupera a bola do Fluminense, tentativa do Luiz Henrique, vem o chute para o gol! E a bola passa com o perigo! Bola do André, para o Iago Felipe, acha o espaço, bate para o gol! E a bola passa à direita, o Iago pede um dizinho! A bola fica com o Cazares, lá vem o Fluminense, Cazares meteu a bola, que bela bola para o Luiz Henrique, saiu o carnê para abafar e ficar com ela! O Egídio que foi poupado no jogo de segunda-feira contra o Bahia, e hoje voltou a começar o jogo. Vamos ver o cruzamento, a bola vem, vem forte na segunda trave, de cabeça! A bola do Wagner passa com o perigo! Quase a virada do Juventude! Fique! 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 Fique!